Chega a época da secura e fica todo mundo preocupado. Será que vai faltar água? Vai chegar uns tempos que não vai ter água. Já está com medo de faltar? Já estou com medo agora. A Saneágua ainda não cogita o racionamento, que é basicamente a redução da distribuição da água para determinadas regiões. Ou o rodízio, que é o corte de água revezando entre os setores. Mas para evitar problemas futuros, a Agência Goiana de Regulação de Serviços Públicos solicitou um plano de ação que foi entregue pela Saneágua e analisado pela AGR. Um item em particular não foi cumprido a contento, que é informar quais são os dias e horários em que cada setor da cidade, bairros e setor de cidade, vão ficar sem racionamento. Os outros pontos pedidos foram atendidos, como por exemplo a lista de prioridade caso falte água, nomes de hospitais, escolas, entre outros. A AGR notificou a Saneágua para que responda as questões que ficaram faltando, sobre como vai ser feito o racionamento ou o rodízio, se necessário. A empresa tem até a próxima terça-feira para elaborar este novo plano. Esse prazo pode ser estendido, dependendo das circunstâncias. Dependendo da situação do manancial, ela pode ser prorrogada. Se tiver uma situação que está hoje, possivelmente a gente prorrogue por mais alguns dias, para a gente poder ter um plano ideal, adequado à situação. Nas ruas, muita gente apoia a fiscalização em cima da Saneágua e acredita que todo mundo tem o direito de ser informado sobre possíveis rodízios. O pessoal poderia avisar para a gente, através da comunicação de rádio, de televisões, avisar para a gente, para a gente ajeitar uma caixinha d'água em casa e passar esse sufoco de dois, três, quatro, cinco dias, o período de estiloso que eles querem fazer, mas que uma população seja avisada para não pegar de calça curta. Em 2017, tivemos a pior seca dos últimos tempos. Mais de 100 bairros da capital e também da região metropolitana ficaram sem água por vários dias. Foi decretada a situação de emergência por 90 dias na bacia do Meia-Ponte. No meio da crise hídrica, foi colocado em funcionamento o sistema Mauro Borges, que recebe água do João Leite. Mas, segundo a AGR, o sistema foi desativado em dezembro do ano passado para passar por adequações. A interligação entre o Meia-Ponte e o João Leite também não está pronta. A previsão é que comece a funcionar em setembro. Ela funcionando, ela consegue suprir de 90 a 100 bairros da cidade. Isso resolveria o problema? Só a interligação... A solução devida mesmo seria a interligação, que você teria ainda parte dos bairros do Meia-Ponte sendo atendido imediatamente pelo Mauro Borges e a chegada de água tratada diretamente lá no reservatório da Meia-Ponte para atingir o outro lado da cidade. Segundo a Saneago, a situação é menos grave que em relação ao ano passado. Houve redução no consumo de 8%. A população também está fazendo a parte dela. Já estou me prevenindo, gastando pouco, tendo cuidado, reservando mais, entendeu? Mas o Zona Básico. O Zona Básico.